Fala, galerinha ligada aqui no canal. Se você me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo a Bela e o Feira. Hoje o videozinho aqui vai ser um treino. Estamos aqui na Bela e o Feira e estou aqui com o Vitor Lely. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Hoje você vai me ajudar aí. Você não está me filmando mais no canal, velho? A Bela e o Feira só tem a Bela? Ué, você está muito ocupado, está difícil. Verdade, está. Olha a minha cara de cansado, velho. Estou morto, velho. Mas hoje você está aqui e vai me ajudar com o treininho de superior, beleza? Bora, sei que pediu. Ó, gente, ele aqui, olha, ele é meu modelo de hoje. Modelo como assim? Modelo da Mitty. Ah, tá. Porque se vocês não sabem, a Mitty está com frete grátis para toda a região do Brasil. Tá? Tá, ué. Então, aproveite que é só até sexta-feira. Olha só, lookzinho, dá uma voltinha aí. Nem preparei para isso. Mas sempre está com o telhinho. E lembrando que a Mitty tem peças únicas, não tem reposição. Então, corre lá para aproveitar, hein? Então, antes de mais nada, já vai deixando o like aí. Curte, curte muito. Como que é? Chua de likes. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ativa aí todas as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu estou postando. E para aí começar o treininho. Então, vamos começar agora com remada. Bora. Curvada. Remada curvada no lateral. Lá no canto, ali no banco que o... Do banco que o João quebrou. Bora. Aqui está tão bonito, né, bem? Está bonitinho, velho. O problema é que ele está ficando sujo, né? Está sujando muito, eu tenho que comprar um tapete, colocar um tapete ali na entrada, porque está trazendo muita sujeira de fora, entendeu? Mas eu acho que tem que ficar muito resquícios da coelha da obra. De obra também, é. Mas já limpou 30 vezes e não sai. Imagina quando abrir a academia. Sei lá que eu vou arrumar. Então, bora começar aqui. Eu vou tentar pegar um pezinho bom. Porque antes eu fazia, mas eu fazia um pouco errado esse exercício. Aí quando eu comecei a fazer exercício certo, eu tive que diminuir o peso, porque, né, não estava dancando. É normal, né, isso acontecer. Normal, você estava... Mas o que você falou? Você colocou... Você colocava mais peso, só que você fazia errado. Agora você está diminuindo. Você está fazendo com quanto? Agora? Oito? Se eu diminuí com oito, vai ser muito. Vamos tentar, vamos tentar. Pega o de oito lá. 11, não foi 12. Não, é de 10 a 12, está de boa. Agora esse... Eu tenho que fazer igual. Igual. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Você acabou? Acabou. Esse aguentava mais, tá vendo? Sim, mas a questão é... Você tem que fazer o mesmo número de repetições, isso até falando pra galera também, o mesmo número de repetições dos dois lados pra corrigir a simetria muscular. Ou seja, se no lado esquerdo você estava conseguindo fazer mais e no direito você estava conseguindo fazer menos, isso significa que seu lado esquerdo provavelmente é muito mais forte. Entendeu? E se você faz mais pra ele, ele vai continuar muito mais forte e o direito vai ficar defasado. Então você tem que fazer o mesmo tanto. Estranho o esquerdo ser mais forte. Normal, o meu esquerdo é mais forte também, é. E eu sou destro. Acontece, acontece. Normal. Beleza. E aí E aí Gente, eu fazia esse exercício aqui errado, que é o puxado ao inverso, que nós de trabalhar aqui, ó, as costas, eu não trabalhava puxando a escápula, então eu ia fazer a força toda com o ombro, e esse erro é comum, né, Bem? Sim, a Bárbara, o que ela fazia, né, nesse aqui, ela custou pra aprender, demorou, isso que eu falo, que é consciência, não, não, isso aí é consciência corporal, né, e ela mesmo falou assim, não, mas quando eu ia nas academias, o professor falava que tava certo e tal, mas o professor sabe que não tá certo, é porque pra ele ensinar você, aluna, a fazer da forma correta, vai demorar um tempinho, sabe, porque realmente tem que explicar, que é o seguinte, o movimento das escápulas, a Bárbara, quando ela fazia, aqui ela vai fazer o inverso dessa vez, né, mas quando ela fazia o pula e puxador aqui normal, ela vinha e fazia isso aqui, ó, bum, 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 tá errado? Não necessariamente, mas o que a gente tá trabalhando nesse exercício aqui é o quê? Costas, dorsal, a gente não tá trabalhando braço aqui, braço a gente trabalha como consequência, mas o foco é dorsal, então se eu fizer aqui, ó, a Bárbara ficava aqui, ó, 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 que legal, nossa, eu faço mil repetições aqui, só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a chamada adução e abdução de escápula, que na verdade nesse aqui chama rotação lateral, esse movimento, que basicamente a gente trabalhar as escápulas, olha, aqui que a gente trabalha nossas costas, como que eu expliquei pra Bárbara como fazer esse exercício aqui? Ela só puxava, né, eu falei, Bárbara, puxa com o braço esticado, ela bugou, ela falou, como assim puxar com o braço esticado? Porque quando puxa, você dobra o braço, você faz a flexão de cotovelo, normal, só que o que que acontece? Se você faz o trabalho das escápulas, olha, meu braço totalmente esticado, olha, olha, puxei, puxei, não vai mais que isso, mas ó, puxei, tá vendo? E eu puxei como? Com o trabalho de escápula, de produção, de, olha, e esse trabalho aqui, ó, tá vendo? E é isso que a gente tem que fazer quando a gente tá treinando as costas, não ficar simplesmente puxando, mas sim trazer a escápula, travar ela e depois voltar. E é foda isso, porque com certeza me atrasou muito no meu desenvolvimento, gente. Atrasou? Atrasou. Então, boa. Até na consciência corporal, tipo, você tava fazendo exercício, às vezes não sabe onde que sente, às vezes não sabe qual que pega, você tem muito disso, chegou pra mim outro dia, eu falei, você fez voador já? Não sei o que que você falou, você falou, voador eu achava que era costas, eu falei, que costas, você tá doida? Voador é peito, gente, entendeu? Eu sentia a dor aqui no peito, mas eu também achava que trabalhava costas, então, tipo assim, é coisa que a gente vai querendo ou não, aprendendo com o tempo, estudando e aprendendo, né? Em 2010, 2010, quando eu entrei, primeira vez que eu fiz de tríceps assim, ó, o exercício de tríceps, ó, a chave que pegava aqui, ó, antebraço, eu ficava assim, ó, cabuloso, ó, chave que pegava o antebraço, né? Ah, quase nada, praticamente nada, praticamente nada, entendeu? Então, bora. Bora? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Agora fazer aqui, ó, remada abaixo com triângulozinho, essa máquina aqui... Triângulozinho? É. Você chama triângulozinho? É. Essa máquina aqui é muito boa, essa aqui eu acho que é uma das minhas preferidas, a academia. Ela não, ela não trava, né? Ela é lisinha, ela é top. Estou te falando, velho. Eu vejo algumas pessoas fazendo muito assim, quer ver? Tipo assim... Está errado, né? Depende. Depende de qual pessoa, qual peso ela está pegando, entendeu? Dependendo, eu estou fazendo um treino não de força, mas que eu quero pegar mais carga, eu boto 100kg aqui e faço um pouquinho errado, entendeu? Mas eu sei que eu estou fazendo errado, é de propósito, entendeu? Tem gente que bota tipo assim o peso que você colocou ali 15kg e faz... Aí não, aí não. Entendi. Entendeu? Mas assim, está errado, mas existem algumas pessoas que fazem isso conscientes, entendeu? Entendi. Que sabe que está fazendo errado para pegar mais carga, que é o foco daquele treino específico. Mas você não pode fazer errado. Não, está bem certinho. Entendi. 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 Bom, gente, agora eu vou fazer aqui, ó, rosca na polia. Eu tenho uma grande dificuldade nesse, porque era pra eu fazer três repetições de 30. Três o quê? Três séries. Três séries de 30 repetições. Isso. E eu morro antes. Então, assim, eu tenho que trabalhar bastante esse. É, morre antes sem peso, né? Só com a barrilha. Só com o peso mesmo da máquina, basicamente. Então, bora. 15, eu já tô morrendo. Se tá falando, não tá morrendo. Então, bora? Se tá falando, é porque dá 30. Bora. 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 Aí. 22. Tá bom, se você não tivesse falado no meio, você ia conseguir 23. Você acha? É, claro. Se tá falando, é porque tá fácil. Você acha que eu tenho que fazer o quê aí pra melhorar e conseguir fazer 30? Só fazendo repetições mesmo? Só fazendo, cada vez você tem que fazer mais. Hoje você fez 22, no próximo treino você tem que fazer 23, no próximo 24 até chegar no 30. E aqui, na primeira vez, eu só consegui fazer 16. Então, já melhorou, aumentou 6 aí. Coloca uma meta. É aumentar uma repetição em cada treino que você fizer, desse aqui, entendeu? Que aí, daqui a um mês, você vai estar fazendo 30 já. Então, gente, até o final do mês, aí, ó, vamos colocar como meta 30. Será que eu consigo? Fácil demais. Easy. Acertar. Fácil demais, velho. Fácil demais, velho. Pelo menos tentou. Sabe como é que chama isso aí que você fez? O quê? Até a falha. Até a falha, isso aí. Falha é quando você não consegue levantar de forma alguma. Sim. Muito bom. Tô fazendo muito isso, principalmente nos superiores, porque eu quero conseguir aumentar minhas cargas e progredir mais. Isso aí, Guazinho. Bonitinho. Gente, agora eu vou fazer aqui elevação lateral drop, tá? Aí, como eu não tenho o halter de um, vou fazer com a anilha mesmo. Isso. Então, bora. Bora. 1, 2, mais devagar. 3, 4, 5. Dobre um pouquinho o cotovelo. 6, 7, 8, 9, 10. Mais 1. 11, 11. Tá boa. 12. Drop. Vai. 1, 2. Sobe um pouquinho mais. 3, 90 graus. 4 aí, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Vai. 12. Drop. Desenilha. Vai. 1, 2, mais devagar. 3, sobe 90 graus. 4, isso. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 12. 3, sobe 90 graus. Bom, gente, agora vamos para o último exercício, que é o desenvolvimento. Isso, o último do treino e depois tem uns abdominais ainda, né? Acho que não vai mostrando esse vídeo hoje ainda. Pode ser um específico de abdômen, né? Sim. Para a galera. Deixa aí nos comentários se você quer um vídeo específico de abdominais que a gente traz aqui para vocês. Né? Isso. Então tá, vamos lá. Bora? Bora. Cotovelo para frente. Isso. Isso. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Volta pro ver, volta pro ver. Desce. Aí, deu. O ruim é que eu não alcanço o chão, olha. Nossa, só uma baixinha. Aí, eu ficar no pano do pé. Só uma baixinha, velho. Caraca. Não vai. Vamos. Bora. Bora. Esse foi o treino, né? O que você achou bem? Você achou que eu tô treinando bem? Eu, particularmente, vou falar a verdade. Eu acompanhando esse treino aqui com você, eu tô achando ele meio leve. Leve? É, eu achei meio... Não, você treinou bem, você fez ele ficar pesado, entendeu? Todos foram três, quatro séries, né? Pelo menos dez, doze repetições. Mas, tipo assim, dá pra você fazer mais. Mas você fala em quê? Mais exercício, mais exercício. Você teria dois de abdominal ainda, mas dá pra encaixar ou mais um de costas, entendeu? Ou mais um de ombro ainda, dá pra encaixar. Ué, beleza. Porque você não tá ficando fadigada com esse treino igual você fica nos de perna, por exemplo. Não, de perna eu fico muito mais... Eu fico muito mais cansada no treino de perna. Esse aqui tá mais de boa. É. Não, normal ficar mais cansado no de perna. Só que esse aqui não é pra ser um treino fácil, entendeu? É o treino de superior. Você tem dois treinos de superior. O primeiro mais focado em costas, dorsal. O outro mais focado em peitoral, certo? Então, assim, a gente tem que trabalhar isso aí bem, velho. O erro de muitas mulheres é não querer trabalhar o superior assim como o trabalho inferior. E o erro dos homens é não querer trabalhar a perna igual trabalha o superior, entendeu? Tem que trabalhar tudo pra ter harmonia. Porque você viu a foto que eu te mostrei? Como é que tava seu shape, tipo assim, dois anos atrás? Sim. A parte de cima superior, você tava só na capa, velho. Tava... Não tinha músculo nenhum, velho. Só osso. Só osso, tipo assim. E aí quando você ganhava gordura, tipo assim, ficava osso e gordura. Agora não. Se você ganhar até um pouquinho mais de gordura, vai parecer até que você tá mais cheio, que você tá com o aspecto mais saudável, que seu músculo tá mais bonito, entendeu? O ombro tá mais marcado. Então assim, é bonito pra mulher também. Mulheres, treine em superior, tá? Então depois então vamos acrescentar dois aí, né? Acrescentar. Achei, achei de boa esse treino. Então gente, esse foi o treininho de hoje, de superior. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeo de treino também, deixe aqui nos comentários que a gente... Agora tá fácil fazer vídeo de treino, né, velho? Pô, academia... Olha academia, filma ali. Quando tem tempo, né, aí dá pra fazer. Olha ali, olha ali. É, o foda é sobrar tempo, né? Mas olha ali. A academia tá linda, velho. A academia tá top. Nossa Senhora. Tá muito linda, velho. Tá muito linda. Então foi isso. Já deixa o like aí, se inscreve no canal. Se você quiser uma ficha de treino, se você quiser uma ficha de treino pra você, do Sardinha, assim como a Bárbara, tem a dela. Link na descrição, tá? A Bárbara vai deixar isso. Esqueceu de falar isso. Isso aí, isso aí. Deixar aí na descrição. Foi isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.